Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19, versículo de número 32. Enquanto vocês acham, quero fazer menção a Deus por essa oportunidade. Agradecer aos líderes por essa oportunidade a qual foi me concedida. E a toda a juventude que aqui está. Creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. João, capítulo de número 19, versículo de número 32. Glória a Deus. Aqueles que encontraram, digo amém. Diz assim, foram, pois, os soldados. E na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como que com ele fora crucificado. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou a costela de Jesus com uma lança. E imediatamente brotou sangue e água. Vou repetir mais uma vez, o versículo 34. Contudo, um dos soldados perfurou a costela de Jesus com uma lança. E imediatamente brotou sangue e água. Repita comigo. E imediatamente brotou sangue e água. Você que pode, coloca a Bíblia sobre o teu assento. Quero fazer mais uma oração. Pois aprendi que quanto mais oração, mais poder. Você que pode, fecha os teus olhos. Quero orar com você. Espírito Santo. Ó Deus, em tua presença eu me coloco, Senhor. Eu reconheço que eu não prego, quem prega é o Senhor. Eu reconheço que eu não curo, quem cura é o Senhor. Reconheço também que eu não transformo, quem transforma é o Senhor. Ó Pai, aqui está essa geração. Uma geração a qual o Senhor muitos não acreditam. Mas Pai, pelo poder da tua palavra, nesta noite, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor. Levanta esses projetos. Ó Pai querido, eu venho pedir aos céus, Pai. Que venha colocar dois anjos comigo sobre este altar. Blindando, Senhor, a minha vida e a vida de todos que aqui estão. Fica conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que pode se assentar, aplaudindo ao Senhor. Queridos. Estamos diante de um texto. A qual nos revela uma profecia bem profética. A qual Jesus na cruz, Ele nos ensina. Diversas maneiras. Que em toda crise, Deus sempre levantou um para ser a diferença. Falamos de crise, sabemos que o nosso país enfrenta várias crises. Poderia descrever algumas. Primeira crise a qual o nosso país enfrenta é a crise da política. E a outra, a crise financeira. De alguns anos para cá, É, o nosso país tem enfrentado grandes crises. E muitas das vezes uma crise que nós mesmos não acreditamos que a crise pode ser vencida. O interessante é que a crise não começou agora. A crise vem desde lá do princípio, do início. Diz a Bíblia, no capítulo 1º do livro de Êxodo. Que existia uma crise sobre a terra. Qual? A crise da escravidão. O interessante é que em todo período difícil, Deus sempre levantou um para ser a diferença. Perceba comigo. O povo está preso no Egito durante 430 anos aproximadamente. Diz a Bíblia que entrava ano, saia ano e o faraó pensando que estava vencendo. O faraó olhava para o povo e dizia, daqui ninguém sai. Daqui não tem como ele prosseguir. Perceba que o faraó já estava se achando o dono do povo. Mas o interessante é que em toda crise, Deus levantou um para ser a diferença. Perceba comigo. A Bíblia vai dizer que Deus levanta um para ser o libertador. O interessante é que quando Deus vai levantar Moisés, diz a Bíblia que o faraó tinha dado uma ordem dizendo, mata o projeto. Mata os meninos. Perceba comigo. Moisés entra num templo a qual todos estão contra. Ele entra num templo a qual todos dizem que é impossível. Ele entra num templo a qual todos desacreditam que o projeto pode ser concretizado. Mas uma coisa eu aprendi pela Bíblia. Deus é especialista em mostrar para o homem que a última palavra ainda continua vindo dele. Levanta a mão que eu já quero entregar algo para o teu coração. Talvez alguém tenha olhado para ti e tenha dito que você não vai chegar. Talvez alguém tenha olhado para ti e tenha dito que você não vai prosseguir. Mas o Céus me trouxe aqui para profetizar sobre a vida de alguém e dizer, calma, porque a última palavra ainda continua vindo do alto. Talvez alguém olhou para ti e disse, tu é projeto falido. Mas eu aprendi pela Bíblia que Deus escolhe os loucos dessa terra para confundir aqueles que são. Olhe para cá. A Bíblia vai dizer então que Deus levanta Moisés. Entrando dentro desse cenário, podemos ver um cenário tumulento. Um cenário de alguém que era impossível ser levantado. Estamos falando de um homem a qual deu a ordem dizendo, mata o projeto. O faraó na época era o comandante da cidade. E quando o faraó dava a ordem, o povo tinha que obedecer. O interessante é que eu lendo o texto, eu pude entender algo. Que Deus, muitas das vezes, permite o homem nos afrontar. Para no momento certo Deus dizer, vai chegar a sua hora para ser a diferença. Perceba comigo, a Bíblia vai dizer então que o faraó, depois de dar a ordem. A Bíblia diz no capítulo 2 que o menino cresce. E no capítulo 1 diz a Bíblia que o faraó dá uma ordem dizendo, é para matar. Pergunta é, como no capítulo 2 o menino cresceu? Se a ordem no capítulo 1 foi, mata o projeto. Diz a Bíblia no capítulo 2 do capítulo 1, que quanto mais o povo era aflingido, mais o povo crescia e se multiplicava. Vou repetir isso que é profético. Diz a Bíblia que quanto mais o povo era perseguido, mais o povo crescia e se multiplicava. Pregador, não entendi. Talvez tu tenha sido perseguido por esses tempos. Talvez tu tenha sido aflingido por pessoas. Mas o alto me trouxe aqui para dizer para alguém, se prepara, que no momento dessa situação eu sou especialista. E mostrar para aquele que não acredita em você, que eu levanto esses inapropriados. Eu estou pregando para uma geração que tem sofrido, que as pessoas estão dizendo, essa geração é a pior. Essa geração caiu, mas eu discordo, quem caiu foi o diabo. Porque a geração que Deus vai levantar, é a geração que vai ser a diferença no meio desta terra. Olha para cá. Deus traz a existência de um projeto, a qual o nome Moisés. Perceba que a crise não foi vencida. Moisés foi importante na história, sim ou não? Vou repetir mais uma vez. Moisés foi importante na história, sim ou não? Perceba comigo. Deus não poderia escolher barrigas limpas, paz e paz para trás. É um projeto, a existência do menino que vai ser destaque. Deus não poderia escolher alguém de dentro do palácio, para escolher alguém que seria evidência até os dias de hoje. Eu lendo a Bíblia, pude notar. Deus não escolheu ninguém do palácio, para trazer a existência de alguém que é importante. Posso falar, diga amém? A Bíblia vai dizer que Deus escolhe uma hebreia, a qual todos olhavam para ela e diziam, não tem como. A pergunta é, como Deus pode trazer a existência de alguém que vai ser importante em uma barriga de alguém que é impossível levantar alguém que vai ser importante? Aprendi pela Bíblia, que muitas das vezes, o lugar é de onde eu saí, não condiz aonde eu vou chegar. Vou dizer isso mais uma vez, que é profético. Eu aprendi pela Bíblia, que o lugar é de onde eu saí, não diz aonde Deus vai me levar. Talvez alguém tenha olhado para ti Lucas e tenha dito, tu saiu de um lugar ruim, tu saiu de um lugar onde ninguém acredita. Mas Deus está dizendo, calma, porque de onde tu saiu, não diz aonde eu tenho preparado para a tua vida. Talvez alguém olhou para ti e disse, não tem jeito, mas Deus me trouxe aqui para dizer, ele vai levantar projetos esquecidos, ele vai levantar jovens para ser a diferença, ele vai levantar homens e mulheres de Deus para fazer a diferença nessa cidade. A Bíblia vai dizer, que Moisés consegue tirar o povo do Egito, mas depois que Moisés tira o povo do Egito, ele leva para o deserto. O interessante é que no deserto, a Bíblia vai mostrar para nós, que muitas das vezes, deserto significa coisa ruim. Felipe, você está doido. Deserto só é ruim para quem está na desobediência com Deus. Porque quem está na desobediência com Deus, deserta a provisão. Vou mostrar para você na Bíblia. O povo vai para o deserto. A ordem de Deus. Deus mandou o povo para o deserto. O interessante é que quando Deus te mandou o povo para o deserto, a Bíblia vai dizer que você tem uma multidão junto com Moisés. Tiago, o interessante é que quando a multidão, que na multidão você está se alegrando, a multidão está sorrindo. Mas perceba que no certo tempo, a Bíblia vai dizer que o povo começa a ficar com medo. Porque no começo tudo é bom. No começo tudo é mil maravilhas. Mas chega um certo tempo que a pessoa vai olhar e vai dizer, não tem como mais. E muitas das vezes, é isso que acontece com a nossa geração. Porque o começo é mil maravilhas. No começo a gente ora. O pastor chama para ir para o monte e a gente vamos. O pastor chama para orar na igreja e a gente viemos também. No começo é mil maravilhas. Mas chega um certo tempo que a gente olha para a situação e diz, não tem como mais. Porque é um cenário de acreditar que vai acontecer algo. Deus não tinha feito uma promessa para o povo, dizendo que eu vou te levar para a terra prometida. Porque eles passaram para o deserto. É porque Deus é especialista em provar que o cenário não interessa. Deus é especialista em mostrar para nós que o cenário não importa. Talvez eu estou pregando para alguém que tem vivenciado um cenário e tem dito, Deus, aqui o Senhor não vai fazer nada. Talvez eu tenha pregado para alguém que tem vivenciado um cenário e tem dito, Deus, esse cenário é impossível o Senhor fazer algo. Talvez eu tenha pregado para alguém que tem vivido um cenário ruim e tem dito, Deus, não tem jeito, é impossível. Mas Deus está dizendo, calma, porque esse cenário não condiz aonde eu vou te levar. O interessante é que agora o povo está no deserto. E Moisés foi um pastor para eles. Moisés foi um líder para eles. Agora pensa para alguém, sair da crise da escravidão e entrar em outra crise. Porque vai ter um certo tempo que Deus vai mandar Moisés subir para o monte. E quando Deus manda Moisés subir para o monte, a Bíblia diz que Moisés não desce mais. O interessante é que agora o povo está lá embaixo. E alguém está dizendo, quem nos guiará agora? Alguém está dizendo, quem agora vai ser o nosso líder? Quem agora vai tomar o lugar de Moisés? A pergunta é, quem agora vai direcionar a nossa caminhada? A terra está próxima. Mas se nós não tivermos alguém para nos liderar, não tem como. Se nós não tivermos alguém para nos ensinar, não tem como prosseguir. Perceba algo. A Bíblia vai dizer que Josué fica embaixo. Agora pensa para alguém. Olhar Moisés, sendo referência para ele. E ele vê que o Moisés não vai descer mais. Como o coração dele vai ficar? Porque ele está vendo a referência e está dizendo, Moisés está aqui. Se eu estiver com fome, eu vou pedir para Moisés orar. Não vai desce. Se eu estiver com sede, eu vou pedir para Moisés pedir adeus. Deus te manda. Agora pensa para alguém. Olhar e dizer, entramos em outra crise. Mas perceba. Deus usou Moisés para tirar o povo da crise. Mas usou Moisés para colocar o povo de novo na crise. A pergunta é. Por que Deus permite algumas pessoas dentro da crise olhar para a situação e dizer que é impossível? Aprendi pela Bíblia que Deus gosta de nos mostrar que aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. O interessante é que eu vou chegar onde eu quero chegar, mas eu preciso passar por aqui. Já já o negócio se quente. Mas eu preciso passar por aqui. A Bíblia vai dizer que agora tem uma crise. A Bíblia vai dizer que agora tem uma crise que há falta de um líder. Por quê? Porque Josué está lá embaixo e está dizendo. Não tem como mais. Precisamos de um para nos liderar. Mas tem momentos da vida que Deus vai mostrar para nós que está chegando o tempo de Deus levantar Josué. Sabe como? Eu estou sentindo a graça aqui. O interessante é que quando Deus vai mostrar para Moisés e dizer Moisés chega tu não desce mais. Alguém está lá embaixo. Agora tem uma parte aqui dizendo. E agora o que vai ser de nós? Aí Deus fala Josué vem aqui. Quando Josué chega. Deus diz para Josué. Josué do mesmo jeito que eu fui com Moisés. Eu serei com você. Mas peraí. Senhor não tem como eu ser igual a Moisés. Calma. Tu vai ser diferente. Senhor não tem como eu ser igual a Moisés. Calma. Eu vou levantar você de uma forma diferente. Teremaia. Josué. Tjoramai. Moisés era um homem especialista em cuidar do povo. Mas tem momentos que Deus tem que levantar um Josué. Que sabe. Que consegue olhar para Moisés e dizer. Moisés um dia eu quero ser igual a você. Aí é necessário nós levantarmos um Josué. Para quê? Para ser diferente. Para a diferença. É necessário. Muitas das vezes. Deus olhar para a situação e dizer. Josué. Está chegando o seu tempo. O interessante. É que a Bíblia vai dizer Daniel. Que quando Deus vai levantar Moisés. O Josué. O povo está fazendo socorro. Quem vai ser o nosso líder? Quem vai nos ajudar? E agora? Agora pensa na Josué. Esperando anos. Para poder pregar. Agora. O culto no deserto. Não era um culto qualquer. O povo orava. Pedia para Moisés. Pedia para o homem. Moisés orava. A comida descia. O culto era diferente. Agora. A Bíblia vai dizer. Que quando Deus escolhe Josué. Moisés não está mais. Aí eu conjecturo. Josué sentando na roda dos amigos. Porque quem é referência? Vai olhar para alguém que é referência e vai dizer. Ele pregou uma mensagem boa hoje. Ele pregou uma mensagem que impactou nossos corações. Agora Josué. Todo dia. Olhava para as pessoas. Os amigos. E os amigos diziam. O que que Moisés pregou? Qual foi o milagre desse dia? Aí vai chegar um certo tempo. Que o povo vai dizer. O que que Moisés pregou? Aí Josué vai arrumar a gravata. Vai arrumar o terno. E vai dizer. Não foi Moisés que pregou. Quem foi que pregou então? Chegou a minha hora. Sabe o que acontece? É que muitas das vezes. A gente espera tanto tempo para chegar a nossa hora. E a gente diz. Deus cadê? A gente espera tanto tempo para chegar o nosso momento. E a gente diz. Deus cadê? Agora Moisés e Josué. Eram aqueles que esperavam por tanto tempo a vez dele. E nada acontecia. Teramaya. Josia. Ré-Miofá. Mas muitas das vezes. No momento que Josué. Mais esperava o momento dele. Que Deus dizia. Calma Josué. Está chegando a tua hora de ser levantado. Mas Senhor. Não vejo a hora de ser levantado. Deus dizia. Calma. Espera mais um pouco. Porque está chegando a hora. De você ser levantado. Eu estou pregando para uma geração que tem dito. Deus. Cadê o meu tempo? Cadê a minha hora? E Deus está dizendo. Calma. Está chegando o tempo. Que eu vou mudar a tua história. Calma. Está chegando o tempo. Que eu vou te levantar. Para ser a diferença. Eu estou pregando para homens e mulheres de Deus. Levanta a mão. Deus está dizendo. Já, já. Irei levantar Josué. Dessa terra. Agora pensa para alguém. Dessa terra. Cadê a minha hora? Cadê a minha hora? Porque o que mexe com a nossa geração. É o bendito tempo. O tempo tem sido o maior inimigo da nossa geração. O tempo tem sido o maior problema da nossa geração. Por quê? Nós não estamos acostumados a viver com o tempo. Deus faz uma promessa que a gente quer para amanhã. Deus fala que vai fazer algo que a gente quer para amanhã. E o tempo nos impede de acreditar. Por quê? Porque muitas das vezes quando Deus faz uma promessa. Ele fica em silêncio seguindo. E é aí que machuca. É aí que dói. Josué, maia. Terra é miofácia. É aí que deixa o nosso coração aflito. A gente diz. Deus não tem mais como. Não tem mais jeito. Por quê? Porque Deus faz a promessa e some. Ele fica em silêncio. Lembra que quando Jesus vai falar para o povo. Entra dentro do barco. Passa adiante. Jesus foi dormir. Foi descansar. Ele fica em silêncio. Mas a ordem foi o quê? Passa para o outro lado. Se ele tivesse avisado os discípulos que no meio do caminho teria tempestade. Os discípulos entravam. Não entrariam. E muitas das vezes é assim que acontece conosco. Que a gente diz. Deus. O Senhor prometeu. Mas cadê? O Senhor está quieto. Aí Deus me trouxe aqui para alertar alguns jovens e dizer. Calma que está chegando a tua hora de ser levantado. Talvez você estava igual Josué. Senhor cadê? E aí? E Deus está dizendo. Calma. Que o momento de vitória está chegando para a tua vida. Eu estou pregando para uma geração que o povo não acredita mais. Eu estou pregando para uma geração que o povo olha e diz que não tem mais jeito. Mas Deus disse para mim lá em casa. Felipe avisa-me igreja. Que eu vou levantar jovens para ser a diferença nessa terra. A vida era maia. Avisa-me igreja. Que eu vou levantar uma geração que não vai se contaminar. Uma geração que não vai se prostrar. Uma geração que ainda busca pela santidade. Uma geração que busca ainda viver a verdade. A crise da escravidão foi vencida. A crise de um líder foi vencida. Deus levanta Josué. Agora vai ter um certo tempo. Que vai haver uma grande crise na terra. Que Deus sempre levantava um para ser a diferença. Agora entra a crise do pecado. E quando entra a crise do pecado. Alguém vai olhar e vai dizer. E agora? Quem Deus vai levantar para vencer essa crise? E agora? Quem Deus vai levantar para ser a diferença? O interessante é que agora a Bíblia vai dizer. Que quando o povo está passando por essa crise. Eu imagino Deus no céu dizendo. Quem que eu vou levantar agora? Eu imagino Jesus do lado do pai dizendo. Levanta aí o pai. Mas o pai vai olhar para o filho e vai dizer. Mas filho, lá eles vão cuspir na sua cara. Lá eles vão pisar em você. Lá eles vão te choquear em chicotear. Ele vai olhar para o pai e vai dizer. Pai, não tem problema. Satanás está achando que está vencendo essa crise. Mas levanta aí um. Porque é interessante. Não era qualquer um que vencia essa crise. Porque a atividade era tão grande. Mas tão grande. Que não era qualquer um. Agora a Bíblia vai dizer que Deus manda Jesus. Quando Deus manda Jesus. Ele cresce. O ministério dele cresce. Ele passa pelo deserto. Ele enfrenta tudo que nós conhecemos que ele enfrentou. E ele vai parar na cruz. Quando ele para na cruz. É aqui que entra onde eu queria começar a ministrar. Quando ele para na cruz. A Bíblia vai dizer que havia dois com ele. O interessante. É que quando está esses dois. Diz a Bíblia. Que quebraram a perna do primeiro. E do segundo. Mas diz Jesus. Não quebraram a perna. O interessante. O interessante. É que. Lendo o texto. Mais para frente. Podemos notar que Jesus. Ele foi chamado de último. Adão. O interessante. No capítulo. No 1 Coríntios. Capítulo 15. Versículo 45. Diz. Que o primeiro Adão. Vem uma alma vivente. E o último Adão. Vem um espírito. Vivificante. Perceba comigo. O primeiro Adão. A pergunta é. Por que na Bíblia. Jesus é mencionado. Como o último Adão. O interessante. É que. Transpassaram a costela dele. Fui perguntar a Deus. E disse. Senhor. Transpassaram a sua costela. E o que o Senhor. Quer mostrar para nós. Ele me disse. Filho. Acordi no testamento. Vai leis lá no início. E lembra de Adão. Eu vi que Adão. Estava sozinho. E Adão. Precisava de alguém do lado. Eu trouxe. Um sono profundo. Para Adão. E quando ele dormiu. Eu tirei a costela. Para formar. Uma noiva. Quando tira a costela do primeiro Adão. Tira a noiva. Quando transpara. Essa costela de Jesus. Na cruz. Jesus estava dando um sinal. A minha noiva está nascendo. Quando transpassaram. A costela de Jesus. Ele estava dando um brado. Na cruz. Dizendo. Satanás. Se prepara. Porque aquilo que era para ser morte. Eu estou trazendo vida. Satanás. E se prepara. Porque aquilo que era para ser nada. Eu estou fazendo fazer tudo. Pregador. Não entendi. Transpassaram a costela de Jesus. Jesus estava dando um brado. Na cruz. Dizendo. Pode transpassar. Porque a minha noiva está sendo gerada. Pode transpassar. Porque a minha igreja está crescendo. Pode transpassar. Pode transpassar. Porque a Debrae e São José dos Campos está crescendo. Pode transpassar. Porque a história da igreja não vai ser a mesma. Felipe não entendi. Transpassaram Jesus. E Jesus estava dizendo. Está nascendo. Está nascendo. Está nascendo. Estava nascendo. Perceba comigo. A Bíblia vai dizer que sai o sangue. A Bíblia vai dizer que sai o sangue. Já percebeu? Quando a mulher está prestes para andar ao filho. A primeira coisa que acontece é o quê? Sai sangue. E a água. O interessante é que a mulher vai estar trazendo. A gente está trazendo. Interessante que quando estoura a bolsa. Ela está dando um sinal. A pergunta é. No mundo espiritual estavam acontecendo tantas coisas. Na hora que transpassaram a costela de Jesus. Porque quando transpassa a costela dele. Ele estava dizendo. Eu estou gerando. Quando transpassa a costela dele. Ele estava dizendo. Eu estou trazendo vida. Alguém estava olhando e estava dizendo. Conseguimos vencer. Mas no mundo espiritual. Deus estava levantando alguém. Alguém estava dizendo. Conseguimos matar. Mas no mundo espiritual. Deus estava levantando alguém. Vamos lá. Se os homens soubessem. Que Jesus ia nascer em três dias. Eles mataram Jesus. Eles mataria. Lá vai a resposta para alguém. Se tu pegar. Tu dá glória. As pessoas. Se elas soubessem. Que em três dias. Deus faria algo sobre a tua vida. Não tentava te matar. Porque como alguém vai matar. Alguém que em três dias. Vai crescer de novo. Vai nascer de novo. Vai estar vivo. É isso que quebra a cabeça das pessoas. Por quê? Ela tenta te matar. Mas em três dias. Tu já está forte. Ela tenta te parar. Mas em três dias. Eu já te levanto de novo. Ela tenta destruir com tua chamada. Mas em três dias. Deus te coloca no lugar de destaque. Ela tenta acabar com os teus projetos. Mas em três dias. Deus mostra para você. Que o projeto ainda está de pé. Agora a Bíblia vai dizer. Que Jesus na cruz. Ele vai olhar para o povo. No mundo espiritual. Eu imagino isso. Era Jesus olhando para baixo. Satanás olhando para cima. Eu imagino Satanás olhando. E foi o lugar que Satanás. Eu acho que nunca viu. Jesus tão alto como ele estava naquela cruz. Alguém estava pensando. Que Jesus ia sair por baixo. Mas teve que olhar para Jesus para cima. Alguém estava pensando. Que Jesus ia chegar por baixo. Mas Jesus voltou por cima. Não, não, não. Talvez alguém está olhando. Que você vai ficar bastante tempo embaixo. Mas em três dias. Deus vai colocar alguém em cima. Eu estou pregando para uma juventude. Que tem projetos. Que tem sonho. E tem dito. Deus eu estou por baixo. Faz algo. E Deus está dizendo. Calma que eu vou fazer algo sobre a tua vida. Eu estou pregando para alguém. Que tem vivenciado. As maiores crises tem dito. Deus. Cadê o Senhor? E Deus está dizendo. Calma. Está chegando a tua hora. De opor de você por cima. Alguém olhou para ti e disse. Esse projeto é infalível. Esse projeto não tem jeito. É inapropriado de ser alguém. Mas levanta a mão. Que eu quero dizer. Deus ele vai levantar. Os inapropriados. Para ser a diferença. Ele vai levantar. Para ser a diferença. Interessante. Que agora. Jesus ele vence a crise. O pecado. Ele vence essa crise. E depois que ele vence essa crise. A Bíblia vai dizer. Que nós temos o livre acesso. De falar com o Pai diretamente. A gente temos o livre acesso. Para entrar dentro do santuário. E dizer santo. Perceba. Que tudo tinha um propósito. O propósito era. Você ter o livre acesso. Para estar com o Pai. Para andar com Jesus. Para caminhar com o Espírito Santo. O interessante. É que agora. Depois que Jesus está obrado na cruz. E está consumado. Satanás estava olhando. E estava dizendo. Ele conseguiu. Como pode. Porque todos que Deus levantava. Uns ou os outros. O diabo conseguia parar. Parou Adão. Parou Davi. E ele conseguiu parar alguns. Desses homens que Deus levantou. Aí eu imagino. Satanás durante anos. Tentando te parar. Tentando acabar com você. Eu imagino. Satanás durante tantos anos. Vamos destruir com a tua história. Aí Deus te trouxe nesse mundo. Para te dizer. Ele tenta. Uma. Duas. Três. Mas quando eu me levanto do trono. E disse. Dom basta. Ele tem que voltar para trás. E entender que existe um Deus. Sobre a tua vida. Ei jovens. Eu estou dizendo para você. Você que tem sonho. Você que tem projeto. Satanás está na mente. Dizendo. Não vai dar certo. Satanás está dizendo. Na tua mente. Está dizendo. Não vai conseguir. Mas Deus está dizendo. Calma. Que hoje eu me levantei do trono. Para dar um baço. E dizer. Tem algo de Deus. Chegando para a tua vida. Tem algo de Deus. Chegando para a tua história. O interessante. É que muitas das vezes. Deus nos leva para um cenário ruim. Um cenário impossível. Que aqui nunca disse. Deus. Por que só acontece isso comigo? Que aqui nunca disse. Deus. Por que isso só sobrevém sobre a minha vida? Quem nunca. Olhou para o cenário e disse. Deus. Até quando? O interessante. É que existiam várias crises. Existiam crises familiares também. Lembra de José? A maior crise de José. Não foi ele sonhar. Foi a rejeição dentro de casa. Porque a rejeição dentro de casa. É uma coisa. Que nos proíbe. De começar a acreditar nas promessas. Vamos lá. Alguém que passa por uma crise no trabalho. Ela quer ir embora para onde? Para casa. Alguém que passa por um momento ruim no serviço. Na escola. Quer ir para onde rápido? Para casa. E agora? Quem passa essa crise dentro de casa? Para onde vai? A pergunta é. Por que Deus permite dentro de casa pessoas não acreditarem antes? Vamos lá. José está dentro de casa. O interessante é que ele não teve culpa. De ser o filho mais novo. Ele teve uma reunião no céu e disse. Oh Deus, eu quero ser o mais novo. Não teve. A crise dele agora é a crise da rejeição. Então ele não teve culpa de passar por isso. A pergunta é. Por que os irmãos invejam? A primeira coisa que ele invejou não foi por causa do sonho. Está na Bíblia. Foi porque ele era o filho amado do pai. Ele teve culpa? Não teve. As pessoas não entendem. Porque Deus te ama tanto. Você pode errar uma. Pode errar duas. Deus te ama tanto. E as pessoas dizem. Vamos parar. Tese. Josia. Teré Maia. As pessoas dizem. Vamos destruir. Aí Deus diz. Não vai não. Porque eu amo. Aí as pessoas. O velho diz. Nós temos que matar. Nós temos que parar. Mas o menino não teve culpa. Ele era um jovem. Não teve culpa. E as maiores crises que estão enfrentando na nossa geração de hoje. É a rejeição dentro de casa. É mãe que não acredita em filho. É pai que não acredita em filho. É filho que não acredita na casa. As rejeição. Tem sido as piores turbulências que tem sido enfrentadas na nossa geração. Mas olhe para cá. A Bíblia vai dizer. Que agora o pai manda. O filho ir de encontro aos irmãos. Diz a Bíblia. Que o pai. Quem mandou o filho ir. Uma coisa. É eu me levantar. Outra coisa. É o pai se dizer. Pode ir. As pessoas não entendem. E diz. Essa daí só vai ser mais um. Essa daí. Não. Vai viver disso. As pessoas não entendem. Uma coisa é eu levantar e ir. Outra coisa é Deus te enviar. Porque quando Deus envia alguém. Pode se levantar um. Pode se levantar outro. Podem falar. Mas foi Deus que levantou. José não poderia olhar para os irmãos e dizer. Eu estou contigo. Poderia. Mas ele precisou. E preferiu ouvir a voz de quem? O pai. Porque ele era taxado como um cagueta. Porque tudo que os irmãos faziam. Ele vinha e contava para o pai. Agora o pai manda ele de encontro aos irmãos. Aí a Bíblia vai dizer. Quando ele chega para os irmãos. Alguém vai olhar e vai dizer. Vamos matar José? Perceba. A crise da escravidão. A crise do pecado. E agora a crise da rejeição. Eu citei três crises. Eu estou partindo para o final. Agora os irmãos. Um vai levantar e vamos dizer. Vamos matar ele? O outro olha e diz. Não. Vamos matar não. Então vamos vender ele. Aí alguém vai olhar e vai dizer. Vamos ver o que vai sobrar do sonho dele. Vamos ver o que vai restar desse sonho. Mas antes disso. A Bíblia diz. Lá vem o sonhador. Agora alguém está olhando e está dizendo. Vamos ver o que vai sobrar dele. É isso que acontece. Você sonha. Você imagina as coisas. E as pessoas olham para você e diz. Vamos ver o que vai sobrar do sonho dele. Porque não acredito. Eu estou pregando para uma juventude. Que a maior crise é. As pessoas olharem para eles e dizerem que não tem como. Porque isso dói. Isso machuca. E Deus está dizendo. Calma. Porque quem te levantou fui eu. Quem vai te enviar sou eu. Quem vai te pôr sou eu. Deus é Deus que abre porta. Era maia. Deus é Deus que abre sonhos. Deus é Deus que concretiza projetos. Deus é Deus que restaura sonhos. Deus é Deus. Então podem tentar se levantar. Mas não vai prevalecer. Porque quem te enviou foi Deus. Querem ou não. Olha o Deus que gostaram. Foi Deus que te levantou. Eu vim aqui hoje para pregar para alguém. Que tem pedido resposta para Deus. E disse. Segura o Senhor me escolheu mesmo. O Senhor me chamou mesmo para algo. Sério mesmo que o Senhor tem um plano para mim. Sério que era maço. Soura de Osemaia. Sério mesmo que o Senhor me escolheu para ser a diferença entre os outros. Eu estou pregando para alguém que tem olhado e tem dito. Deus. É isso mesmo que o Senhor tem para mim. É isso mesmo que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor quer que eu canto. Eu vou cantar. Quer que eu prego. Eu prego. É isso mesmo. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém. É isso mesmo que eu quero que você faça. A resposta de Deus para alguém hoje. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés. Eu serei com você também. Tem gente chorando. E eu vejo Deus dizendo para alguém. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés. Eu serei com você também. Pregador. Mas eles querem me matar. Não se preocupa. Eles não vão matar aqueles.